Ele tinha isso de extrair o melhor de cada um dos jogadores, aí ele ia nos detalhes, nos fundamentos, como eu falei, e era um paizão nesse sentido também, porque ele tinha um idealismo por trás de tudo, que era chegar àquele time ideal, àquela maneira de jogar ideal, que ele falava que não existe perfeição, mas a gente pode chegar perto dela, então ele tem aquela coisa pra ele mesmo, pros objetivos dele, mas pra chegar nisso ele tinha que também de cada um tirar, provocar, e ele usava às vezes diferentes técnicas, mas ele pegava no pé de cada um em diferentes períodos, e comigo teve sim, essa coisa foi no começo o mais provocador, um mentor, um coach mesmo, mais provocador de mexer comigo, ele achava que tinha que mexer comigo e tal, de alguma forma me tirar do sério, às vezes, então ele até fazia isso, e fazia eu perceber que poderia chegar muito mais longe, e depois, depois sim, aí teve aquela questão de, aí já fomos conhecendo, admiração mútua e tal, e ele mexia comigo de uma outra forma, mas ele, durante muito tempo, ele percebeu que era um líder, um paizão nesse sentido, assim, de provocar, né, de tentar até mesmo irritar, né, pro bem do seu comandado ali.